Música Fernanda Serrano é dona de um corpo escultural. Com 44 anos atriz da TV revela estar ainda mais segura de si do seu corpo. A atriz da TV, que atualmente dá a vida a Maria João Barbosa, na novela Jogo Duplo, revela quais os segredos da sua boa forma, que passam por ingerir pouca carne e nenhum açúcar, pelas aulas de body balance e pela correria diária para criar quatro filhos. No entanto, Fernanda Serrano também admite que come, abre aspas, feijoada e l-e-i-t-a com trema, o, fecha aspas. Recentemente, a atriz confessou que está mais segura de si do seu corpo. Abre aspas, eu acho que os anos me fizeram mais confiante, seguramente. Antigamente, preocupava-me muito mais com aquilo que os outros diziam, hoje, n-e-a com trema, o, fecha aspas. Saiba tudo na sua nova gente, já nas bancas. Música 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 Música